Olá pessoal, eu sou o Marcelo da Ótica Madri e vou apresentar para vocês hoje mais um lançamento Oakley, é uma armação para grau, é o modelo Fullbrook, a Oakley lançou agora ela numa versão para grau, a gente já até vendia, tinha gente que queria, a gente tirava lente solar, mas esse daqui é um pouquinho maior que o solar tradicional, esse é tamanho 56, fica ótimo para rosto médio e rosto grande, a referência é Ox8156, preto fosco com a logo cromada e os detalhezinhos cromada pessoal, é bonita, para quem gosta de óculos grande, para quem precisa de um óculos grande, que tem um rosto um pouco maior, fica bem legal, bem moderno, estiloso, é lançamento Oakley, já tem na Ótica Madri, muito obrigado e até mais!